Poucos feiticeiros tem a capacidade de rivalizar em níveis de poder com Satoru Goju No início da história ele disse que seus alunos um dia o superariam Mas o que ele não contava era o despertar de novos feiticeiros para um jogo de abate Uma extinção para a migração Onde nasce um poder que pode ser comparado a de Goju Os planos de Keijako revelam tudo Quer saber mais sobre esses grandes mistérios em Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês Espero que vocês estejam maravilhosamente bem Mais um capítulo de Jujutsu Kaisen Todo mundo ansioso para a luta de Yuji versus Kuna Mas não Balde de água fria nas suas expectativas Temos uma reviravolta um tanto quanto interessante Porque a luta que acontece nesse capítulo Ou pelo menos está programada para acontecer Era uma coisa que eu não apostaria nunca Pelo menos não agora Assiste até o final, tem muita coisa interessante aqui sobre os planos do Keijako Mais das habilidades que ele vem construindo E o próprio Sukuna que pode acabar caindo para esse grande plano final Se você é novo no canal, assiste Se você gostar eu peço para você inscrever Se você já é um feiticeiro nível Yuta Porque o Goju não dá mais Deixa o like nesse vídeo para dar uma força E agora com vocês tudo sobre Jujutsu Kaisen 2, 3, 9 Então olá meus amigos Nosso capítulo começa com a mudança do ponto de vista da história Não temos Yuji versus Sukuna no foco E sim uma garota com cabelos claros e um olhar vazio Que se parece bastante com Takako Uro Mas não é ela Então vou chamar essa garota de Oro Irmã da Oro Ela amaldiçoa Kenjako por tudo que aconteceu no jogo de abate Kenjako deu-lhes esperança ao transformá-los em objetos amaldiçoados Para que pudessem florescer durante esse jogo do abate Mas agora ele está extinguindo cruelmente as mesmas vidas que ajudou a reencarnar No entanto, ela logo fica presa em uma maldição semelhante a uma água viva E Kenjako é visto sentado em uma árvore próxima Informa a ela que todo feiticeiro, seja do passado ou do presente É semelhante a especiarias e água na sua visão Se estiver muito sem gosto, ele adiciona mais sabor Se for muito forte, ele adiciona mais água Eles não passam disso Tempero e água na sua visão E Kenjako não nutre nenhum sentimento particular por nenhum deles Kenjako estela totalmente a cabeça da garota e a mata Ele também nos revela que aplicou objetos amaldiçoados nos reencarnados E um símbolo amaldiçoado nos feiticeiros despertos Então é fácil para ele rastreá-los E por isso ele notou a aproximação dessa feiticeira E a impressão minha, o Wakutami realmente criou uma nova personagem Só para matar ela, porque ele não mata nenhuma mulher a algum tempo Seja de um dos cais é muito louco né Confesso que eu não esperava essa reviravolta de mudança de foco Mas é bom que ele tenha lembrado que o jogo de abate Ainda está acontecendo enquanto Gojo e Sukuna lutavam E essa fala do Kenjako sobre água e tempero Dá um toque de que Kenjako está esperando que o Sukuna morra Ou ele irá matá-lo quando chegar a hora E ao que parece, o Kenjako vai ser claramente o vilão principal E Sukuna provavelmente vai cair para que o seu plano seja concluído Não à toa temos Yuji Que parece ser o receptáculo perfeito para o Rei das Maldições Sendo criado por Kenjako E essa fala de não nutrir sentimentos por ninguém reforça bem isso Yori, Hazenoki aparece e confronta Kenjako também No entanto, Kenjako brinca com ele pedindo para que ele seja seu amigo E Hazenoki recusa categoricamente Mas Kenjako interrompe a conversa momentaneamente Para assistir mais da batalha de Gojo e Sukuna Revelando que esses eventos até agora aconteceram no passado Kenjako percebe que Sukuna expandiu o escopo de sua técnica amaldiçoada Para derrubar o Gojo Fato interessante também é que o Kenjako realmente Não demonstrou a cautela que os Seis Olhos e o Ilimitado Inspiram nele com o Sukuna Aquele casualmente não se importa com o que o Rei das Maldições Está fazendo durante o confronto Se Sukuna ainda conta com o Megumi Para efeitos do jogo de abate Mesmo agora ele tem que optar pela fusão Então isso é curioso, guardem aí Kenjako nos conta enquanto vê a luta Que deixou espíritos amaldiçoados ao redor de Shinjuku Para monitorar a entrada e saída de feiticeiros no campo de batalha Monitorando a quantidade total de energia amaldiçoada No entanto, pessoas como Yuto Kotsu Que é especialmente notório Tem energia amaldiçoada suficiente para ser monitorada individualmente Kenjako também comenta que Komaki Zenin desperta E o usuário de técnica amaldiçoada do tipo teletransporte espacial Como Ui Ui O outro lado tem mais peões do que apenas feiticeiros Então ele teve que planejar adequadamente cada movimento Kenjako então cessa sua conversa e ataca a Hazenoke Que tenta escapar jogando um dente explosivo em sua direção Mas falha Kenjako diz a ele que matará todos os jogadores Para encerrar o seu jogo de abate E então cumprir o seu voto vinculativo Ele então começará a fusão nacional das pessoas comum Com Tengen-sama Hazenoke apenas amaldiçoa Kenjako Antes de perder sua vida Quando olhamos para o plano de Kenjako Fica um pouquinho mais evidente Essa sua fala sobre Todos os feiticeiros do passado e do presente Serem temperos para o seu cozido Qual é o plano de Kenjako? Vocês se lembram em detalhes do que ele procura? Kenjako quer evoluir a humanidade Porque ele quer ver e desbloquear os limites do potencial humano E o potencial da energia amaldiçoada Kenjako é uma espécie de cientista maluco obsessivo Que sabe que existe um nível de potencial humano Além do que somos capazes atualmente Mas ele não sabe como podemos acessá-lo Uma de suas primeiras tentativas de acessar isso Foi tentar criar uma fusão de espíritos amaldiçoados e humanos E também criar as pinturas da morte do útero amaldiçoado Um meio humano, meio maldição natural E ele ficou desapontado com o resultado Porque ele percebeu que ele controlava muitas variáveis do que nascia O resultado era algo dentro das suas próprias previsões Parece que agora o seu plano principal é criar o que ele pensa serem as condições ideais Para evolução total Essas condições são introduzir variáveis incontroláveis E agora ele está apenas observando o resultado Enquanto tenta constantemente agitar as coisas O principal objetivo, lembrem Otimizar a energia amaldiçoada ao ponto da humanidade evoluir Para algo além de feiticeiros humanos ou espíritos amaldiçoados Este novo ser é o que ele deseja alcançar ao fundir a humanidade com Tengen Mas apesar dos planos de Kenjaku para ser um vilão final Temos outra variável aqui Já que muitos pontos da trama agora também apontam para a Sukuna De alguma forma envolvido nisso E ele pode causar um caos que nem mesmo Kenjaku pode controlar E isto quem sabe levaria a evolução final dos humanos Que poderiam sobreviver ao ataque de Sukuna Afinal, ele é o grande mal e tem os seus próprios planos Mas continuando, temos uma reviravolta e tanto aqui Fumihiko Takaba chega para lutar contra Kenjaku E Kenjaku se pergunta como ele chegou ali Visto que Meimei não está monitorando aquele lugar No entanto, ele não tem interesse em nenhum jogador desperto Exceto Riguruma e ataca sumariamente Takaba Que acaba sobrevivendo ao ataque e parece genuinamente chocado Ao ser atacado do nada Kenjaku percebe que algo está errado com Takaba Não é que seu ataque seja inútil É que Takaba forçou o ataque de Kenjaku a não ter efeito sobre ele E nosso ápice do capítulo é Takaba dizendo a Kenjaku Que não há nada melhor do que o Coringa roubando a cena Eu realmente queria ver Takaba Mas eu não esperava que ele lutasse contra o Kenjaku Eu estou entusiasmado com a luta deles Até porque Takaba é dito ser o único com um poder Que poderia rivalizar com o Gojo Takaba, ele é um comediante fracassado Que foi transformado em um feiticeiro por Kenjaku Sendo obrigado a participar aqui da migração à extinção Embora ele mesmo não saiba como seus próprios poderes funcionam A técnica chamada Comedian é absurda Funciona assim Tudo aquilo que Takaba acredita ser engraçado Se torna realidade Sim, basta que ele veja a graça em uma suposição qualquer Para que aquilo de fato aconteça em algum momento Ele literalmente pode alterar a realidade meus amigos E aqui vimos ele ignorar os ataques de Kenjaku Mas também já vimos ele sobreviver a numerosos bombardeios de Hazenoki E se curar dos primeiros ferimentos que ele sofreu Sem ter uma técnica reversa amaldiçoada E isso é surreal Mesmo que esse personagem seja uma espécie de paródia Aqui no mundo de Jutsu Kaisen É fato que sua técnica pode causar sérios problemas Para o Kenjaku Como já acabamos de ver Agora não posso deixar de sentir que todo esse capítulo Provavelmente deveria ter acontecido após a morte de Gojo E ter sido mais focado nas reações do elenco principal a esse fato Ao mesmo tempo Pareceu necessário também fazer uma pausa nas travessuras de Sukuna E desacelerar um pouquinho o ritmo para algum plot twist Mas parece uma maneira um tanto quanto estranha de fazer isso Pois a maior parte do monólogo de Kenjaku aqui É apenas uma repetição direta de tudo o que ele já disse antes Eu realmente espero que o Kenjaku não assuma o corpo de Takaba agora Porque isso seria mais perigoso do que já é Ao mesmo ponto que eu gosto dessa reviravolta Principalmente porque ela acontece entre a luta de Gojo e Sukuna Porque Takaba pode realmente fazer algo inesperado por nós Algo inesperado no final da luta como reviver todos Baseado no fato de que sua luta com Kenjaku acontece durante Sukuna versus Gojo Não dá para descartar isso E uma coisa eu tenho certeza Akutami não inventou essa luta só para preencher o capítulo Ele definitivamente está planejando algo com os poderes de Takaba E a imprevisibilidade de Jujutsu Kaisen é o que torna essa série diferente Quem sabe talvez Takaba domine Kenjaku e ambos acabem no mesmo lugar Onde Sukuna está lutando e o corpo de Gojo também está Então veremos uma luta total contra todos Isso realmente seria bastante épico Interessante né galera? Pode ser um capítulo de preparação O fato da luta do Gojo e Sukuna estar acontecendo ainda Pode acabar sendo uma dica De que Takaba quem sabe pode reviver o Gojo com seus... É possível? Será? Bom, tudo que o cara deseja acha engraçado Acontece? Será que ele vai achar o Gojo cortado engraçado? O poder dele é um absurdo Tem que explorar um pouquinho mais para a gente ver até onde vai isso Será que ele consegue antecipar golpes muito rápidos Ou uma grande pressão de energia Será que ele tem energia amaldiçoada para manter esse poder em funcionamento por bastante tempo? Ele parece uma espécie de anomalia E que se virou contra o seu criador Afinal acho que Kenjaku não esperava encontrar ele agora Espero que não pegue o seu corpo É isso Espero que vocês tenham gostado desse capítulo Tem alguma teoria interessante? Compartilha aqui nos comentários E se gostou desse vídeo deixa o likezão Até a próxima Fui para o próximo tiro Fui Fui para o próximo tiro